Vamos dar um colorido pra sua vida, pra sua família, pra sua empresa, vamos colorir, vamos! Que tal você passar no Empório das Flores e contar com essas árvores lindíssimas, artificiais, flores também, tudo com preço bom, aliás, podem fazer tudo personalizado aí na sua empresa, na sua casa, é só chamar Empório das Flores. Essa árvore que nós estamos vendo aqui, ó, de razoável tamanho, olha, com vaso e tudo, R$ 180,00 o bambu. São dois endereços, Alameda Jorapedi, 1411, em Moemi, onde eu estou gravando na Avenida Angélica, 2076. Telefone 3258-7111, não pode, não deve sair da sua agenda, é Empório das Flores, pra colorir a sua vida.